Sim, por favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores que compõem a mesa, Srs. Colegas Vereadores que compõem este Parlamento, Vereador Padre Carlos Silva, Ex-Vereador Bras Roncaglio, Srs. e Srs. que nos honram com a presença em plenário, Srs. Vereadores Mirins, os acadêmicos de Direito, Srs. e Srs. que nos honram com a audiência em seus lares. No escrito não muito remoto, o cartunista e publicitário Karl Ehring fez registrar que o brasileiro não reivindica, reclama errado, fiscaliza pouco, deixa passar, só exige seus direitos em casos extremos. Ele conclui dizendo que nós fizemos parte de um grupo do DNA. Deixa, nada acontece. A par disso, eu hoje gostaria de fazer referência a um órgão público municipal, que é o nosso PROCON, que entendo vem cometendo uma série de deslizes na sua atividade. Tem acompanhado a manifestação das pessoas que ocupam a imprensa naquele órgão? Infelizmente, eles confundem racionar com racionalizar, eles confundem produto essencial com vício incorrigível, eles confundem venda casada com imposição de limites quantitativos, eles confundem garantia real com garantia legal, aliás, com garantia contratual, confundem vício com defeito, confundem prazo para reclamar do vício com prazo de garantia, dizem que a garantia legal é de 30 dias para os produtos não duráveis e 90 para duráveis, quando a garantia legal não tem prazo, é inerente à vida útil do produto, e dizem que a garantia contratual geralmente é de um ano, 90 dias para legal e 9 meses para contratual, quando esses prazos são para reclamar. E o nosso PROCON ainda, ele confunde atividade fiscalizadora e conciliadora com atividade judicante. Uma senhora procurou o PROCON com produto no sétimo mês, com prazo de garantia de seis meses, e o PROCON disse que ela não tinha absolutamente direito nenhum, quer dizer, não deu a ela a chance de, pelo menos, ouvir a parte contrária. E nesta semana, senhor presidente, senhores vereadores, o nosso PROCON ultrapassou, venceu os limites da mais pessimista das expectativas. O nosso PROCON venceu os limites do bom senso e do razoável, vereador Robinho. E como assim? O PROCON constatou, relacionou, protocolou inúmeras reclamações contra a empresa CCE, porque essa empresa não tem autorizada aqui em Blumenau. E desde setembro do ano passado, 80 consumidores estão sem ver o seu problema resolvido em razão dessa particularidade. E que fez o PROCON? Saiu às ruas para impedir, senhor presidente e senhores vereadores, a venda dos produtos da CCE. Uma atitude elogiável, mas, por outro lado, uma atitude irresponsável, demagógica ou incompetente. E se demagógica ou incompetente, astinge as raias da prevaricação, senhor presidente. E como teria que ser? O nosso código é claro em dar ao comerciante a responsabilidade solidária para a correção dos vícios dos produtos duráveis e não duráveis. Vereador Ivanates, O comerciante deixou de ser um mero repassador de produto, um desovador de prateleira para se tornar um grande fiscal do produto que vende. E a autorizada não é objeto do código. A autorizada é objeto do produtor e do comerciante. E quem tinha que estar responsável pela autorizada da CCE aqui em Blumenau eram os comerciantes. E o que faz o PROCON? O PROCON deixa o comerciante de fora e faz com que mais de 70 consumidores fiquem aguardando pela resposta da CCE, que é a produtora. Protegendo o comerciante relapso, irresponsável, que antes de vender o produto não vai se certificar se este produto pode ser ou não corrigido aqui em Blumenau. E o PROCON tem a mania de proteger o consumidor. Vou sugerir a essa casa que se mude o nome do PROCON. Tire-se o M da defesa do consumidor e bote-se o M da defesa do comerciante. É injustificável que as pessoas fiquem esperando para resolver o seu problema porque o PROCON deliberadamente quer proteger o comerciante de Blumenau. O PROCON foi instituído para proteger o consumidor e não fazer colunho com comerciantes. É simples a solução. Não precisa fazer demagogia. Não precisa fazer estardalhaço. Chame o comerciante e diga se você não corrigir o vício deste produto em 30 dias, você vai incidir nas opções do artigo 18, parágrafo 1º. Devolver o valor pago. Entregar um produto incondiçoso ou abater o preço deste produto. É inaceitável que um órgão que tenha a obrigação de defender o consumidor fique defendendo o comerciante. Tem que chamar a responsabilidade ao comerciante. Ele é corresponsável. Ele tem responsabilidade solidária com o produto que ele vende. E não ficar tentando chamar o produtor quando este produtor não vem. Lamentável. Triste. Que nós tenhamos ainda a atitude do PROCON neste sentido. E o PROCON chegou a uma época a não chamar o comerciante porque dizia que o código não tipificava a figura do comerciante. Dito isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, nosso câmera, por gentileza, no dia 8 nós vamos ter o pedágio da PAI. Quem sai de casa com a moedinha de 1, bota 2. Quem sai com 2, bota 4. Quem sai com 4, bota 8, né, vereador Mário? Lamentável que paralelamente a esse trabalho bonito, maravilhoso, que as pessoas fazem no voluntariado para a PAI, o nosso governo do Estado esteja sonegando 18 milhões para as APAIs de Blumenau, que aprovei com muito orgulho, quando era deputado, a lei do 1%. E fica dizendo que a matemática é outra. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir e vamos torcer para que o governo repasse às APAIs do Estado aquilo que lhe é devido ou aquilo que eles têm direito por lei sancionada por ele próprio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.